Música Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez estamos na região cacaueira No sul desse planeta chamado Bahia para documentar um município que é conhecido como cidade dos lagos Também vamos conhecer uma igreja que fica na parte alta dessa cidade Dá uma olhada nesse imenso espelho d'água e vou detalhar tudo em um vídeo rápido aqui na comunidade VDS É nesse espaço que eu falo de cidades bonitas como essas, de antigas igrejas, cultura e tradição de um planeta chamado Bahia É esse lugar lindo e complicado onde eu moro e bota complicado nisso, viu? Se você não faz parte dessa comunidade, agora você demole, viu jovem? Mas não fica aí com cara de paisagem, a dica é se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Para acompanhar todas essas jornadas por esse planeta E seja membro desse canal para a gente botar pocando aqui no Youtube Me dê apoio para continuar esse projeto de documentar esse planeta Tire a mão do bolso, jovem! Faça sua presença e venha fazer parte desse grupo Só não deixa minha voz se calar que tem uma infinidade de coisas a mostrar por aqui E se esse vídeo te agradar, não esquece de sapecar o like Que é uma forma de incentivo do meu trabalho Mas o negócio é o seguinte, estou na região Cacaueira Mais precisamente no sul da Bahia Em um município charmoso por nome de Itajuipi Que aqui é conhecido como Cidade dos Lagos E tem a ver com esse espelho d'água que tem aqui Esse local que fica a cerca de 300 quilômetros distante da capital salvador E Itajuipi tem uma área territorial de 270.752 quilômetros quadrados E uma população de 18.781 habitantes Segundo os dados do IBGE É nessa região cujo relevo é cercado por morros e serras Com amplitudes que variam de 200 a 600 metros E em alguns lugares chega a uma altitude de 1.040 metros Aqui é possível ver uma parte bem arborizada Remanescente da Mata Atlântica Essa preservação tem a ver com a cultura do cacau Que requer sobreamento para prosperar Esse local eram terras que pertenciam ao município de Leos E que era conhecido como Sequeiro de Espinhos Esse território começou a ser explorado por volta de 1892 Com plantações de lavoura de cacau A registro que essa região era habitada por indígenas descendentes dos Tupuias Em 1918 o povo alto de Sequeiro de Espinhos passou a ser chamado de Piranji Ainda vinculado a Leos Em 1930 foi instalada a subprefeitura de Piranji E 13 anos mais tarde o nome foi substituído por Itajuipe A emancipação política e administrativa ocorreu em 1952 Se você conhece essa cidade Deixe um comentário explicando quando você esteve aqui E o que venho fazer E também reforça com like Para ajudar na divulgação do meu trabalho E falando em trabalho Se quiser e puder Dá uma forcinha aqui nesse meu ofício Deixe aí uma oferta de qualquer valor que toque no seu coração Pode ser por Pix, Paypal ou Valeu Demais aqui no Youtube E venha ser membro dessa comunidade Que é pra gente construir esse espaço juntos Faça como meu amigo Afonso Henriques Seja membro que você vai ter um rebanho de benefícios aqui no canal Agora que já fiz o meu apelo para continuar existindo aqui no Youtube Deixa eu continuar nosso passeio a bordo do cavalo do cão Que é esse meu drone da DJI que banha quente nas imagens Mas é nesse platô Na parte alta da cidade Que fica a igreja matriz do Sagrado Coração de Jesus Esse templo que teve sua fundação em 1925 Após a celebração de uma missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus Presidido pelo Frei Bento de Souza E seu auxiliar Padre Francisco Xavier Essa cidade que é cortada pelo Rio Almada Esse rio cuja bacia abrange os municípios de Almadina, Coraci, Ibicaraí, Barro Preto, Itabuna, Ilhéus e Iruçuca O Almada percorre 138 km da sua nascente na Serra do Chuchu em Almadina Até a sua Foz na Barra do Taípe em Ingeus Mas você sabe que esse leito desse rio recebe uma demanda de esgotos e suas águas não são limpinhas E bem aqui na praça tem esse busto de Regis Pacheco Ele foi médico e governador da Bahia Assumindo o comando em 31 de janeiro de 1951 Antes disso foi nomeado pelo intervençor getulista Para ser prefeito da cidade baiana de Vitória da Conquista Cargo que ocupou de 1937 a 1945 Junto com Valdipírios e outros fundaram a sessão baiana do PSD Foi por essa agremiação deputado federal constituinte em 1946 Elegendo ainda para outras legislaturas E não tem como falar da cidade de Itajuipi sem citar esse imenso lago Na verdade são dois lagos cortados por essa pista ao meio A cidade que já é bela por natureza E ainda conta com esse imenso espelho d'água Fica mais linda ainda E tem muito peixe aqui nesse imenso açude de água doce É comum ver um rebanho de gente tentando a sorte com suas varas de pesca Mas estou de passagem nessa cidade E na verdade sempre me hospedo aqui nessa pousada ao lado desse lago E há um pouso gostoso O café da manhã é daquele jeito E não estou fazendo propaganda Mas se bem que essa rede de pousada poderia fazer uma parceria aqui com o VDS Sempre me hospedo nessa rede de pousada nas minhas viagens Durante as minhas correrias de fotografia Aqui em Vitória da Conquista, em Feira de Santana E também Itabuna E para você que não me conhece, meu nome é Joa Souza Sou fotógrafo e eu viajo esse planeta produzindo imagens Fica aí meu Instagram para você me acompanhar nas minhas andanças Veja as minhas fotos e olha o que estou aprontando E se precisar de um fotógrafo para o seu projeto Me chama que eu vou Mas agora eu vou ficando por aqui Contando histórias através de imagens Se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo E veja também a inauguração do pavilhão de aulas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Na cidade de Cruz das Almas E entenda um pouco da tradição da Romaria de Bom Jesus da Lapa Uma manifestação cultural que tem mais de 300 anos E que é considerada patrimônio e material da Bahia Nesses vídeos sugeridos aí embaixo